Nós vamos ler a Palavra de Deus essa noite no Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 24. Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 24. Eu leio até o verso de número 12. Lucas 24, os versos de 1 a 12. Diz assim a Palavra de Deus. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, ainda madrugada, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. O que está dizendo aqui é que Jesus está morto desde a sexta-feira. O sábado era impeditivo para que as mulheres cuidassem do corpo de Jesus e, portanto, foram no domingo, ao terceiro dia, ao túmulo de Jesus, levando as especiarias aromáticas para que tratassem de envolver o corpo de Jesus com linho e perfume e tudo mais, como era o costume da época. Então, no primeiro dia da semana, domingo, ainda de madrugada, as mulheres foram ao túmulo e levaram as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Os túmulos da época eram feitos com buracos assim na rocha. E esses buracos, quando você entrasse no túmulo, haveria provavelmente muitos corpos ali e uma grande pedra cobrindo aquele buraco na entrada. E elas, que, a caminho do túmulo, perguntavam como vamos fazer para remover uma grande pedra, quando elas chegaram, a pedra já estava removida. Mas, quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. E não encontraram nenhum outro corpo, porque este túmulo de Jesus era um túmulo que lhe foi cedido por José de Arimateia e não havia sido usado nenhuma vez. Por isso é que o túmulo estava vazio, o corpo de Jesus não estava lá e nenhum outro corpo. Ficaram perplexas as mulheres, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Eram as palavras de Jesus. Então se lembraram das palavras de Jesus. E quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos onze apóstolos, ou aos onze primeiros discípulos. Judas já não está mais entre eles. Então contaram aos onze e a todos os outros que estavam reunidos, amedrontados numa casa, escondidos. As que contaram estas coisas aos apóstolos, Lucas 24, versículo 10, foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles, os apóstolos, não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho, e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Que Deus nos dê a sua palavra nesta noite. Amém. Eu sublinho esta expressão do versículo 11, que as mulheres contaram aos apóstolos a respeito da ressurreição e do testemunho dos anjos, mas, os apóstolos não creram. Porque pensaram que as palavras das mulheres eram um delírio de mulheres. Eram loucura das mulheres. Eram uma ilusão das mulheres. E durante muito tempo, fez-se essa acusação ao cristianismo. Que o cristianismo não era algo a que se devia respeito, ou que se devia levar em consideração, ou tratar como questão séria. Porque o cristianismo é coisa de mulheres. O cristianismo é delírio de mulheres. O cristianismo é loucura de mulheres. Na verdade, o cristianismo é coisa de mulheres. E coisas de mulheres, a gente não leva muito a sério. Eu tenho um amigo, na verdade tive, hoje ele já está com o senhor, que ele disse, eu fiz um acordo com a minha esposa. A minha esposa cuida das coisas pequenas, e eu cuido das coisas grandes. Ela cuida da questão das finanças, no lar da escola para as crianças, a saúde dos meninos, a atenção para os filhos, aluguel, conta de luz, telefone. Ela que acompanha a vida escolar das crianças, acompanha os médicos e tudo mais. Essas coisas pequenas e triviais. Eu cuido do aquecimento global, conflito na Palestina, crise de petróleo. Essas questões eu cuido. Em síntese, parece que mesmo na nossa cultura, as coisas das mulheres são as coisas pequenas, as coisas menores. Como essas coisas da casa? Porque nós homens não temos tempo para cuidar das coisas pequenas. Não temos tempo para cuidar dessas coisas menores. Não temos tempo para cuidar daquilo que chamaríamos da vida privada. Porque nós homens estamos fazendo o mundo acontecer. Nós estamos tocando o mundo. Nós estamos administrando o mundo. Nós estamos cuidando de um país. Se bem que hoje nós temos uma mulher na presidência da república. Mas quando a mulher chega na presidência da república, ela é exaltada pelas suas qualidades masculinas. Quando a mulher assume funções de liderança no trabalho, se diz que ela adquiriu postura masculina. Ela é firme, ela é racional. Ela é decidida. Ela é objetiva. Ela é assertiva. Tem espírito de liderança. Tem controle. Tem domínio. Virtudes ou características ou qualidades que nós chamamos de masculinas. Mas nesse ponto, eu admito. Eu sou bastante conservador. Eu ainda acredito que homem é homem, mulher é mulher. E que ser um homem feminino fere sim o meu lado masculino. Eu não peço a Deus. Deus, dá-me um coração feminino. E não quero que a minha mulher ore a Deus dizendo, Deus, dá-me um coração masculino. Deus criou dois gêneros. Masculino e feminino. E não há coisas que são só de mulher. Ou coisas que são só de homem. Mas há sim características que são predominantemente femininas. E características que são predominantemente masculinas. E quando alguém que é do sexo feminino se comporta com características predominantemente masculinas, nós estranhamos. E quando alguém que é do sexo masculino se comporta com características predominantemente femininas, nós também estranhamos. Porque homem é homem, mulher é mulher. Adão e Eva, macho e fêmea. Ambos portadores da imagem e semelhança de Deus. Eu acredito sim que é importante que a gente faça um sublinhado na Bíblia Sagrada, dizendo que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E este ser humano foi criado macho e fêmea. Masculino e feminino. Há algumas coisas que são características predominantemente femininas. Algumas características predominantemente femininas que estão presentes também no homem. Mas não é que é o lado feminino do homem. É que o homem também tem essas características. E no homem são características masculinas. Ou são características humanas. E há algumas características predominantemente masculinas que também temperam a vida da mulher. Mas não é o lado masculino da mulher. É que mulher também é assim. São características humanas. Mas eu acredito que tem coisa que é para mulher e tem coisa que é para homem. Tem tarefa que é para mulher e tarefa que é para homem. Eu acho bacana esse negócio de emancipação, a conquista feminina, tudo mais e tal. Mas eu confesso que eu olho essa expressão da palavra de Deus. Eles não acreditaram porque as palavras a respeito da ressurreição de Jesus pareciam loucura de mulheres, delírio de mulheres. E o cristianismo foi acusado como coisas de mulheres. E isso que no começo do século, ou dos séculos, foi sugerido como um demérito para a fé cristã, na verdade, é um grande elogio à fé cristã. Porque em nenhum outro contexto religioso e nenhum outro líder espiritual ou orientador espiritual valorizou tanto a mulher quanto Jesus. E em nenhum contexto religioso fez tanto pela mulher quanto o cristianismo fez. Por isso, nesse dia das mães, eu escolhi falar um pouquinho sobre o evangelho como coisa de mulheres. E sublinhar que Jesus era um sujeito perfeitamente à vontade no mundo das mulheres, entre as mulheres, com as mulheres. E que Jesus valorizava as mulheres, percebia as mulheres. E que as mulheres percebiam Jesus de um jeito que rara vez os homens conseguiam perceber. Então, olhar para o evangelho é olhar, sim, para coisas de mulheres. O evangelho, na verdade, começa com o anúncio de um anjo a uma mulher. Santa Maria, mãe de Deus. Maria, chamada santa, ouviu a voz de um anjo. E o anjo disse a ela, no teu ventre está o Filho de Deus. E nós hoje repetimos a reza. Santa Maria, mãe de Deus. Jesus, bendita entre todas as mulheres. Uma mulher. Jesus chega ao mundo, no ventre de uma mulher. Entra no mundo dos homens, pelo ventre de uma mulher. A porta de entrada para Deus encarnar-se, não poderia ser outra. Se não, o ventre de uma mulher. Jesus tem uma experiência no ventre de uma mulher. Maria. É Maria quem, em primeiro, exalta a Jesus como Filho de Deus, antes mesmo de qualquer homem. Porque é de Maria o cântico, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A Santa Maria diz, santo só tem um. É Deus o Pai. E a Santa Maria, Mãe de Deus, diz, esse que carrega no ventre é o meu Salvador. Veja que interessante. Maria é a primeira que se ajoelha diante do menino Jesus, ainda que o menino Jesus estivesse no seu próprio ventre. Outra mulher que entra em cena com Jesus é Isabel, prima de Maria. Maria carrega no ventre o menino Jesus e Isabel, sua prima, está grávida de João Batista. E Maria vai visitar Isabel. E quando as duas se encontram, as duas crianças, uma no ventre da outra, também fazem entre si uma saudação e trocam um abraço. As mulheres conversam assim, de barriga para barriga. Nós homens não conseguimos entender. Elas sabem exatamente o que as crianças estão falando para elas dentro delas. E às vezes sequer a gente consegue perceber a criança falando qualquer coisa. As mulheres falam pelos olhares, as mulheres falam pelo volume de decibéis da batida da porta na chegada de um filho. Elas entendem tudo o que aconteceu na escola naquele dia. Basta a porta bater. E nós homens às vezes sequer percebemos que o filho já voltou. As mulheres são assim. Elas têm uma língua que é só delas. Eu tenho um amigo que diz assim. Eu não sei porque as pessoas complicam tanto o casamento. Com a minha esposa, eu trato ela assim. Quando ela diz sim, é sim. Quando ela diz não, é não. Se ela disse sim e queria dizer não, é o problema dela. Ela tinha que ter dito não. Por que ela foi dizer sim? Porque ela é mulher. Mulher é assim. Quando quer dizer não, diz sim. Quando quer dizer sim, diz não. E às vezes não diz nada, mas disse tudo. E a gente fala, então, ela disse, eu já falei. As mulheres são assim. Maria e Isabel conversaram entre si. Eram duas mulheres. Uma trazia Jesus no ventre, a outra trazia João Batista no ventre, mas elas conversaram. E Maria? A Santa Maria Mãe de Deus nas bodas de Caná. No casamento em Caná da Galiléia. Acabou o vinho. Naquela época o casamento demorava uma semana, 15 dias. Era uma festança. Acabava o vinho, acabava a festa. Então Maria vai para Jesus e diz, acabou o vinho. E Jesus responde mais ou menos assim, se fosse tradução da Bíblia na linguagem. Não é linguagem qualquer. E eu com isso? Acabou o vinho. E eu com isso? Aliás, mamãe, e você com isso? A festa é sua? Não se meta nisso. Isso é um problema do pai da noiva, da noiva, da família da noiva, da família do noivo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui convidado para a festa. Estou aqui na festa. Acabou o vinho. Quase que Jesus falou. Acabou? Estou indo. Mas ele falou, olha, não é problema meu. E Maria dá uma grande lição de como devemos nos relacionar quando Jesus está presente ou quando Jesus está em cena. A gente aponta para ele e diz assim, está vendo aquele ali? O nome dele é Jesus. Faça tudo o que ele mandar. Pronto. Esse é o Evangelho segundo Maria. A Santa Maria, Mãe de Deus. Olha para Jesus e diz, está vendo ele? É Jesus. Faça tudo o que ele mandar. E é ali que Jesus transforma a água em vinho. E é ali que Jesus faz o seu primeiro sinal miraculoso. Realiza o seu primeiro milagre. E é ali que Jesus dá início ao seu ministério público. Porque até então só havia chamado para si os discípulos. E o que falar da mulher samaritana? Jesus vai para terreno muito perigoso. O primeiro que é Samaria e ele era judeu. Samaritanos e judeus não se falavam. Tinham um ódio mortal entre si. Ele vai ao poço. O poço é lugar de mulher. Porque as mulheres é que iam ao poço retirar água. Isso era um trabalho feminino naquela cultura. Ainda hoje na África, você pode andar pelas ruas da África e você vai ver uma mulher com um balde de água na mão esquerda, outro balde de água na mão direita, um balde de água na cabeça, uma criançadinha andando na frente, o marido andando à frente, ela atrás, carregando toda a água para a família toda e ele descascando um fumo lá e andando e dizendo, bora! A mulher é quem fazia esse trabalho. Então o poço é um lugar feminino. As mulheres se encontravam à volta do poço. É ali que elas conversavam. É mais ou menos uma versão antiga do cabeleireiro de hoje. Elas ficavam ali, trocando ideias e tal. E Jesus vai lá, vai lá e começa uma conversa com essa mulher que é uma conversa um tanto quanto esquisita. Jesus vira para ela e diz, dá um pouquinho de água para mim. E ela fala, e tu não é judeu? O que você está fazendo aqui? E tu não é homem? O que você está falando com uma mulher em público? Quanto mais um judeu com uma samaritana. Te enxerga. E Jesus diz para ela, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você não me tratava assim. Ela fala, é, que água é essa? É uma água que quem bebe nunca mais tem sede. Aí quando ela ficou interessada na água de Jesus, Jesus falou assim, cadê teu marido? Vai buscar teu marido. Porque Jesus, entre as mulheres, quando ele falava com mulheres casadas, assim que possível, ele trazia o marido para conversa. E foi o que ele fez com essa mulher. Trouxe o marido para conversa. Mas ela percebeu que ele era um profeta. E então Jesus faz a esta mulher de Samaria, a mulher samaritana, uma das mais belas declarações de todo o Novo Testamento. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que dizer da mulher sirofenícia? Essa mulher que também não era judia, era da região da sirofenícia, das cidades de Tiro e Sidon, além fronteiras, outro grupo étnico. Essa mulher sirofenícia chega para Jesus e diz assim, olha, minha filha está doente. E Jesus diz, não é problema meu, eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, você é estrangeira, não é comigo. É outro departamento. E ela diz assim, mas por que o senhor me trata dessa maneira? E Jesus responde com um ditado popular judaico, não é justo que alguém dê de comer aos cães, porque os judeus tratavam os estrangeiros dessa maneira, eles eram considerados como cachorros, o valor deles era o valor de um cachorro. E ela diz assim, é, mas é justo que os cães se alimentem pelo menos das migalhas que caem das mesas do seu senhor. E Jesus então se converte a essa mulher. E diz, grande é a tua fé, a tua fé te salvou, vá em paz, a tua filha está curada. É uma mulher quem faz com que Jesus dê uma guinada na sua agenda ministerial, que faça um ajuste estratégico no seu time de relação messiânica. É uma mulher quem chama a atenção de Jesus para novos fatos, novos horizontes. É Jesus andando entre as mulheres, sendo interpelado pelas mulheres, e fazendo mudanças de rumo, de curso, acelerando, diminuindo a velocidade do seu ministério e da sua revelação como messias por causa das mulheres. O que dizer das mulheres que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus? As mulheres, por exemplo, seguiam a Jesus por todas as cidades e povoados. Porque Jesus saía pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze apóstolos sempre com ele, mas também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, chamada Madalena, Maria Magdalena, da cidade de Magdala, Maria Madalena, de quem haviam saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentar Jesus e os seus apóstolos com os seus bens. Jesus recebia dinheiro das mulheres. Jesus era financiado pelas mulheres. Jesus era suprido em suas necessidades pelas mulheres. Não somente Jesus, mas também os seus seguidores. O que era uma grande ofensa naquele período, naquele tempo? Receber o dinheiro das mulheres? As mulheres que não serviam para nada, as mulheres que sequer eram contadas. Jesus andar em companhia de mulheres já era um demérito. Quanto mais ser sustentado e receber dinheiro de mulheres. O que dizer da mulher flagrada em adultério? É aqui que Jesus dá um salto significativo na compreensão da lei. É aqui que Jesus insere, diante dessa mulher flagrada em adultério, uma nova perspectiva de leitura da lei de Moisés, que também acho um dos trechos mais belos do Evangelho. Quando a mulher é trazida em adultério, os homens dizem, ela, 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 a adúltera, ela, a prostituta, ela, a promíscua, ela, a vadia, ela é quem nos seduziu, ela é quem vira a nossa cabeça, é ela que entra na nossa casa e destrói a nossa família. Essa mulher aí, essa adúltera. E os homens? Ela adúltera sozinha com ela mesma? E os homens? E aqueles camaradas trazem a mulher, colocam diante de Jesus e dizem, ó, a lei de Moisés manda apedrejar. O senhor diz o quê? Eu não digo nada. A lei de Moisés não manda apedrejar, então apedreja. Mas quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus faz com isso é inverter, de imediato, o foco da atenção. Todos os olhos estão sobre essa mulher e Jesus obriga a todos os homens que olhem para si mesmos em vez de olharem para a mulher. Jesus acaba aqui com qualquer discurso de terceirização de responsabilidades e culpas. O Adão, nosso irmão, nos ensinou isso, a terceirizar. Quando ele fez o que fez e Deus foi cobrar dele, ele disse, não foi eu não, foi ela. Ela e o senhor, porque foi o senhor que me deu ela. Olha o que deu. E Jesus diz o seguinte, não aponte o dedo para ninguém, olhe para si mesmo. A lei não é um instrumento de julgamento do outro, é um espelho a partir do qual você conhece a você mesmo. Isso foi oportunizado por uma mulher. E Jesus diante de uma mulher. Depois fica somente Jesus e a mulher e ele diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vai em paz e abandone a tua vida de pecado. O que dizer de Maria Madalena, hein? Essa Maria Madalena, primeiro deveria ser muito bonita, Maria Madalena. Seria bom se Jesus tivesse tido um romance com ela. Eu acho. Eu acho que se Jesus tivesse tido um romance com essa Maria Madalena, eu acho que não teve. Eu acho que se tivesse tido, os evangelhos diriam. Mas eu acho que não teve. Mas eu até gostaria que tivesse tido. Porque acabaria de vez com esse negócio de que o sexo é uma coisa suja, a gente ia dizer assim, não, Jesus fez sexo, é limpo. Acabaria de vez com a discussão a respeito da sacralidade do romance. O amor conjugal seria sacralizado em definitivo. Não, Jesus teve uma experiência conjugal com Maria Madalena. Mas parece que não teve, não. Mas que ela tinha um relacionamento especial assim com ele, tinha. Também era uma mulher de quem Jesus havia expulsado sete demônios. Fora liberta. Pela autoridade de Jesus. Ela estava presente na crucificação. Ela estava presente no jardim do túmulo, no domingo da ressurreição. E o Cristo ressurreto, a primeira conversa de Jesus com alguém após a ressurreição foi com ela, Maria Madalena. Foi com uma mulher. E a primeira palavra pronunciada por Jesus após a sua ressurreição foi o nome de Maria Madalena. Porque diz a Bíblia Sagrada que Maria Madalena estava no jardim e Jesus estava ali, ressurreto. E ela olhou e viu aquela figura no jardim e confundiu com o jardineiro. Pensou que era um jardineiro. Mas Jesus disse Maria e ela imediatamente voltou-se para ele e disse Mestre, Raboni, Rabone, Rabi, Mestre. É interessante que os dois discípulos do caminho de Emmaus viajaram com Jesus, conversaram com ele a estrada inteira e não descobriram que era ele. A Maria Madalena, Jesus disse Maria? E ela virou-se e disse Mestre? Maria Madalena. Que inflexão de voz foi essa? Que intimidade de relacionamento era esse entre Maria Madalena e Jesus? Jesus e Maria Madalena. É com uma mulher no jardim, no jardim da ressurreição. E Marta e Maria, irmãs de Lázaro? A Bíblia Sagrada diz que Jesus amava Marta, Maria e seu irmão Lázaro. João capítulo 11, versículo 5. Jesus amava Marta, Maria e seu irmão Lázaro. E muito provavelmente foi Maria, irmã de Lázaro, quem protagonizou aquela cena extraordinária de ungir Jesus, cair aos seus pés e chorar e lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. E quando ela é criticada por esse ato, Jesus diz assim, deixem essa mulher, ela está me ungindo antecipadamente para o meu sepultamento. Ela percebeu. Veja a cabeça do homem. Jesus diz assim, eu vou para Jerusalém, vou ser preso, vou ser crucificado e vou ressuscitar o terceiro dia. o homem diz, nada Jesus, para com esse papo de morrer, nós vamos defender você. Pode deixar, se vier um soldado romano, a gente encara, eu vou para cima dele e ninguém vai prender o senhor na minha frente não. Para prender o senhor tem que passar por cima de mim. E o Pedro estava falando a verdade. Veja a cabeça do homem. Para que tanto perfume em cima de Jesus? Podia vender esse perfume aí e dar o dinheiro para os pobres. Uma coisa útil, uma coisa prática, uma coisa com mais racionalidade, nada de desperdiçar. Esse perfume aqui custava o equivalente a um ano de trabalho aproximadamente. Pense o seu salário de um ano. Foi o que a mulher despejou sobre Jesus. O camarada fala assim, pô, podia dar para os pobres. Na verdade, o Judas estava pensando mesmo em colocar no bolso dele. Ele era o tesoureiro lá do grupo dos apóstolos e esse negócio de apóstolo colocar dinheiro dos outros no bolso é uma coisa bastante antiga. Judas já fazia isso daí. Mas Jesus diz assim, não, ela está me ungindo para o meu sepultamento. O que significa que enquanto Pedro dizia, não, nada de morrer, nada de morrer, a mulher dizia assim, Pedro, acabou. Ele vai morrer. Chegou a hora. E ela unge Jesus para o seu sepultamento e Jesus diz que enquanto houver história, a história dessa mulher será contada. As mulheres estavam lá na crucificação, estavam na ressurreição. Portanto, é verdade sim, o cristianismo é coisa de mulheres. Não é só de mulheres, mas o cristianismo é sim e é também coisa de mulheres. E quando alguém diz isso para nós, os cristãos, está fazendo um grande elogio. porque a fé cristã redimiu, resgatou, valorizou, exaltou, honrou a mulher e a colocou no lugar em que sempre deveria estar. É triste que nas nossas culturas, especialmente religiosas e evangélicas, nós falamos da submissão da mulher. A mulher que tem uma missão sub, abaixo da missão do homem. Porque nós homens temos que fazer o mundo acontecer e elas têm que cuidar da gente. Ah, como eu me lembro quando eu chegava em casa e eu ouvia a minha esposa falando para os meus filhos pequenos, não vai no quarto não, o papai está nervoso. Deixa o papai quietinho lá, descansar, está cansado. Esteve tocando o mundo, o papai esteve organizando o mundo. Vocês não podem ir lá agora querer o colo dele. O papai está muito cansado cuidando do mundo. Não tem tempo, nem energia emocional, nem condição de dar atenção a vocês, crianças. Eu me lembro também meu amigo que me chamou para almoçar. Eu falei, que bom, deve querer abrir o coração comigo. Ele me levou para almoçar e falou, Ed, eu andei observando muito você. Aí eu pensei, deve ter aprendido muito. Fiz aquele semblante humilde de o que é que você precisa. E ele disse, eu reparei uma coisa em você. O que você reparou? Eu reparei que quando os seus filhos chegam perto de você, você diz assim, fala com a sua mãe. Ô pai, quero água, fala com a sua mãe. Pai, quero ir no banheiro, fala com a sua mãe. Pai, quero sorvete, fala com a sua mãe. Pai, quero fazer xixi, fala com a sua mãe. Pai, fala com a sua mãe, fala com a sua mãe. Aí eu pensei, como nós estamos numa reunião de pequeno grupo, estudo bíblico, você deve ter combinado com a Silvia de que ali na reunião você está dando atenção para nós e ela está dando atenção para as crianças. Mas eu comecei a observar você também no churrasco. Nos nossos momentos informais. E o padrão é sempre o mesmo. Seus filhos chegam perto de você e você fala, fala com a sua mãe, fala com a sua mãe. Eu queria saber uma coisa. Eu falei, pois não. Seus filhos também tem pai ou ele só tem mãe? Eu não me lembro o que eu respondi. Também não é problema de vocês, não interessa. Mas na verdade, dizer que o evangelho é coisa de mulheres é um grande elogio ao evangelho. E eu escolhi finalizar com sete grandes lições das mulheres para todos nós. Primeiro, as mulheres têm mais prontidão para crer. Mulher rima com fé. Acredito, sim, que a racionalidade objetiva é uma característica predominantemente masculina. as dimensões do afeto que transcendem a razão. As mulheres transitam melhor nessas categorias. A Bíblia Sagrada diz que a fé é prova das coisas que não se veem, é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é aquilo a respeito do que não existe argumento. Eu acho uma grande tolice debate com ateu e agnóstico. A gente querer dar prova para a fé. Se tem prova, não precisa ter fé. A fé é uma entrega. Parece que as mulheres lidam melhor com essa realidade. Estatisticamente, no nosso país chamado evangélico, a força da mulher é indubitável. Homens não têm tempo para a oração, precisam administrar o mundo. Homens não têm tempo para o silêncio, precisam administrar o mundo, não lidam bem com subjetividades, calam-se, ficam perplexos diante da dor, fogem. Essas mulheres com quem Jesus conversa são exemplos disso. Elas percebem o que a razão não consegue perceber. Isso me parece ser uma característica mais predominantemente da mulher. Enquanto Israel ainda era tardia em reconhecer Jesus como o Messias, vem uma mulher sirofenícia e o invoca como Senhor. As mulheres têm mais sensibilidade ao tempo de Deus. Paul Tournier diz que foi uma mulher quem abriu a porta para que Jesus iniciasse o seu ministério público e foi uma mulher quem fechou a porta para que Jesus encerrasse o seu ministério público. É como se Maria chegasse para Jesus no casamento encanado à Galiléia e dissesse assim, então meu filho, chegou a hora, quando é que tu vai aparecer como Messias? Não, mamãe, ainda não é agora não, isso aqui é um casamento, dá um tempo aí. Ela fala, você está esperando o quê? Agora é a hora. Esse é o momento certo. É hora de um sinal. É hora de você assumir a sua identidade. E a mulher que vai ungir Jesus antecipadamente para o seu sepultamento é a mulher que reconhece. Essa, de fato, é a última vez que Jesus vem celebrar a Páscoa em Jerusalém. Jesus celebrou a Páscoa em Jerusalém três vezes. Ele subiu a Jerusalém três vezes. Na terceira vez que ele foi, antes de chegar em Jerusalém, ele parou em Betânia, que fica uma breve caminhada até Jerusalém. E ali em Betânia, uma mulher olhou para Jesus e disse, é a última vez que Jesus celebra a Páscoa. E unge Jesus antecipadamente para o fim do seu ministério. As mulheres perceberam o que os homens não conseguiram ver. As mulheres têm mais desprendimento, capacidade de doação e autodoação. O que eu vou dizer agora, eu reconheço que há exceções, mas a regra é a seguinte, o homem fica doente, a mulher cuida dele até ele morrer. A mulher fica doente, o homem abandona ela e arruma outra mulher para cuidar dele. As mulheres se doam, as mulheres cuidam, são cuidadoras. Elas cuidam tanto que até chamam alguns dos seus maridos de filhos. E eu não sei o que esses caras têm na cabeça, que eles gostam porque chamam elas de mãe. Tu vai transar com a tua mãe? Não dá certo, cara. Mãe, mãe não é mãe, é tua mulher. E a mulher diz assim, pastor, tenho quatro lá em casa, mas a senhora não tem três filhos? E o meu marido, né? Mulher é cuidadora. Sabe que interessante? A Bíblia Sagrada diz assim, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. Por que a Bíblia Sagrada diz isso? Por que a Bíblia Sagrada diz que é o homem que tem que deixar pai e mãe se na verdade o que acontecia era que o homem pegava a mulher da casa do seu pai e levava para morar no clã dele? Por que? eu encontrei uma explicação para mim me satisfez. É que a mulher já nasce mãe, o homem nasce filho. Se você tem uma mulher dentro de casa ou da casa da mãe dela e essa mulher tem uma filha, quem vai cuidar da filha é a mãe, não é a avó. E a avó e a mãe vão brigar. A filha só vai deixar a avó cuidar da neta se precisar. E ainda dá orientação de como que a avó tem que cuidar da neta. E elas vão brigar por causa da neta. Agora, se o camarada tem um filho dentro da casa da mãe dele e ele mora lá com a mãe dele, quem chegar e observar vai ter dificuldade de saber a criança é filho de quem. Porque homem nasce filho, para se tornar homem tem que largar papai e mamãe. Mulher já nasce mãe. Por isso as mulheres têm essa característica predominantemente de doação e de autodoação. Não há espanto em saber que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus financeiramente, que as mulheres se doavam por Jesus e para Jesus e que Maria Madalena ou Maria deu aquela oferta extravagante e Maria Madalena preparou o corpo de Jesus após a sua morte. As mulheres têm coragem. Fico pensando se nós homens tivéssemos que parir. Se nós homens tivéssemos que carregar os filhos no ventre nove meses, ia ser um dodói só. Eu dou até vergonha. Homem é um bicho frouxo. Homem é um bicho frouxo. No meu gabinete pastoral para cada nove mulheres chega um homem e às vezes chega dez mulheres. São elas que tomam iniciativa quando o casamento vai mal o cara vai empurrando com a barriga dele o máximo que ele pode. A mulher ela vai lá e diz assim pastor precisamos de ajuda e o pior sabe o que elas dizem a respeito de nós? Pastor não deixa ele saber que eu vim falar com você. Eu tenho vontade vontade a senhora aqui da nossa igreja teve duas crianças uma logo em seguida da outra sabe então uma madrugada as crianças estavam chorando e ela estava com uma criança no colo na cozinha a outra no carrinho e fazendo a mamadeira certo e o marido não sei de repente surge a figura na cozinha o maridão e ela disse assim pra mim pastor na hora que ele chegou na cozinha eu falei até que enfim o cara veio me ajudar sabe o que ele fez? chegou lá tirou a aliança pôs na cozinha assim na mesa da cozinha e falou não aguento essa choradeira não estou fora foi embora de casa foi embora eu não consigo entender essas coisas eu não consigo entender essas coisas mas as mulheres elas tem essa característica doadora autodoadora cuidadora e elas são corajosas elas encaram a coisa eu acho muito interessante quando eu falei assim que tem coisa de homem coisa de mulher desculpe eu falar assim pode ser o meu conservadorismo se quiser dizer que eu sou machista pode falar também mas eu acho assim quando tem o Zé Colmeia e a mulher do Zé Colmeia no piquenique dos ursos com os ursinhos certo? tem o piquenique dos ursos com os ursinhos e vem o leão e vem o leão o que que acontece? a mulher do Zé Colmeia pega os ursinhos e o Zé Colmeia vai encarar o leão certo? não é isso? hoje o que que está acontecendo? a mulher do Zé Colmeia cuida dos ursinhos encarar o leão trabalha fora e o Zé Colmeia entra em depressão então está difícil está bastante difícil eu por exemplo gostaria demais que a minha mulher tivesse um emprego que ela ficasse milionária assim que ela ganhasse muito dinheiro ganhasse muito mais que eu não tenho problema nenhum com isso me sustentasse adoraria Jesus era sustentado pelas mulheres e tinha várias que me sustentavam ele porque eu não posso ser sustentado só pela minha beleza agora no dia em que nós dois estivermos sem fonte de renda ela vai olhar pra mim e dizer assim bom e daí? e daí que eu tenho que me levantar são essas coisas que eu acho mas não sei se eu acho certo ou não as mulheres elas têm uma radicalidade maior na transformação assim né e uma radicalidade maior na entrega essa mulher por exemplo Maria que vai derramar um perfume sobre Jesus elas são extravagantes não tem no novo testamento nenhuma experiência de um homem que faz por Jesus algo tão extravagante os homens são relutantes são claudicantes os homens são temerosos eles são calculistas eles vão até um determinado momento o Pedro dá aquela intenção de que vai mas na hora do vamos ver mesmo não vai o Judas já deixa claro que não vai e os outros dez evaporam-se na hora da crucificação fica só João justiça seja feita João e um monte de mulher em volta dele chorando Jesus crucificado as mulheres tem um pendor maior para a intimidade isso que eu estava falando da linguagem dos afetos o que transcende a racionalidade objetiva eu penso que é verdade sim as mulheres tem esse essa sensibilidade assim o Martin Buber ele fala que há dois tipos de relações possíveis eu isso e eu tu a relação entre coisas uma relação em que a outra parte se torna um objeto coisificado uma realidade coisificada para o meu uso e uma relação em que a outra parte é uma pessoa com quem existe um relacionamento de dar e receber numa dinâmica frutífera e produtiva e transformadora para as partes que se relacionam as mulheres parece que tem mais essa sensibilidade por exemplo a gente gosta de assistir os gols da rodada elas gostam de discutir a relação é assim que funciona as mulheres tem uma extravagância maior na adoração na devoção e nessa coisa de levantar a mão de chorar de ajoelhar para orar nós não temos tempo para celebrar por ser homem ontem teve um encontro celebrando por ser mulher quando eu vi pela primeira vez isso eu falei pô que negócio mais feminista vou fazer um evento celebrando por ser homem vamos ver se elas vão gostar mas celebrar por ser mulher a gente faz um evento celebrando por ser homem vai vir todo mundo com a camisa do Corinthians do Palmeiras vão chegando vão entrando com chinelão elas não elas se arrumam elas põem flor a gente acha que flor é coisa pra que flor? pra que decoração do negócio? deixa as cadeiras aí no canto afasta a gente senta aqui arruma aqui flor toalha na mesa minha esposa por exemplo quando vamos fazer uma refeição junto ela acende uma vela pra que? vela serve pra que? não ilumina não ilumina acender vela mas são essas coisas aqui pra que derramar perfume sobre Jesus? podia fazer alguma coisa mais útil com esse dinheiro gasto com perfume porque o nosso mundo masculino é assim é do que é útil do que é necessário não precisa muito floreado mas imagine um mundo sem flores e sem velas imagine uma noite romântica que não seja meia luz que não tenha penumbra e imagine uma sala iluminada por velas como isso afeta até mesmo o tom de voz com que se conversa como isso afeta a maneira como se lida com as interrupções como isso muda o estado de ânimo muda a atitude emocional uma vela acesa uma mesa bem posta um batom não muda um brinco não muda um banho não muda parece mesmo que o mundo sem mulheres seria insuportável nós homens estamos em situação delicada quem me ouve falar hoje à noite me ouviu hoje pela manhã vai pensar assim nossa o Ed acha os homens uns idiotas é eu acho mesmo uma vez eu fui numa concessionária de automóveis e me atendeu uma moça de saia curta e eu saí de lá falei pro meu amigo eu não acredito que eles acham que eu vou comprar aquele carro só porque aquela mulher com saia curta me atendeu é mas eles acham e pior você vai comprar então nós somos uns idiotas mas nós temos muitas coisas boas eu vou falar sobre isso no dia dos pais eu tenho até agosto agora pra tentar achar alguma coisa boa na gente também mas hoje dia das mães eu queria ter dito a vocês que o evangelho é sim coisa de mulheres e que isso é um grande elogio a fé cristã e queria fazer um grande elogio a você não apenas mãe mas a você mulher e dizer que nós homens reconhecemos que o nosso mundo seria um inferno não fosse vocês muito obrigado mulheres muito obrigado mães amém queria que você ficasse em pé queria fazer um convite para todas as mães que assim desejarem que saíssem dos seus lugares viessem aqui a frente que eu quero ter o prazer a alegria de em nome da nossa comunidade orar por você que é mulher e que é mãe você que é mãe biológica você que é mãe do coração e você que ainda não é mãe mas quer ser mãe então vem aqui a frente também eu quero você que diz assim ah estou tentando mas não estamos conseguindo eu queria orar também pelo que nós vamos orar juntos você que nos acompanha ao vivo pela internet marido filho filha ore aí na sua casa pela sua mãe pela sua esposa faça uma homenagem bonita e merecida a essa mulher que está aí presente na sua sala também vamos orar se você ficou aí levante a sua mão e abençoe essas mulheres que estão aqui a frente Deus nosso Pai nós te damos graças porque fomos criados a tua imagem a tua semelhança e porque o Senhor semeou em nós estas belezas da tua natureza e do teu caráter e o Senhor nos criou assim macho e fêmea homem e mulher tão diferentes tão diferentes mas tão necessitados um do outro nos criou assim tão diferentes mas tão iguais em dignidade diante do Senhor porque trazemos conosco a tua marca a tua imagem a tua semelhança e hoje especialmente oramos com gratidão pelas mães pelas mulheres reconhecemos a beleza do feminino honramos exaltamos renovamos nosso compromisso de respeito de dignidade abençoa essas mulheres Senhor tuas filhas alcança o mais íntimo do seu coração ouve e responde ó Pai as suas orações mais secretas aquelas orações das lágrimas e sem palavras ouve Senhor põe a tua mão de graça de misericórdia de amor de bondade de compaixão e abençoa as tuas filhas aquelas que são mães que tenham sabedoria e coragem que tenham um coração dilatado para acolher sempre e ousado para despedir em paz os seus filhos para que vivam suas próprias vidas põe a tua mão no ventre da mulher que deseja ser mãe abre o ventre Senhor dá um ventre fértil aquelas que clamam pela experiência da maternidade obrigado Pai pelas mulheres que cuidaram e cuidam de nós nossas mães e muitas mulheres que são mães de muitos repartindo teu amor obrigado Senhor obrigado Senhor toma cada uma em tuas mãos e dá-lhes um futuro de paz e felicidade para tua glória é a nossa súplica em nome de Jesus amém amém que Deus as leve em paz e alegria amém 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 amém